Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, os trabalhadores que têm conta no FGTS vão receber até o próximo dia 31 de agosto uma parcela do lucro obtido pelo fundo no ano passado. O Conselho Curador do FGTS aprovou, na semana passada, um repasse de R$ 8,1 bilhões. Não é a primeira vez que o FGTS é usado com esse fim. Como é que você vê mais essa medida do governo, Silvestre? Olha, Glauco. Na verdade, essa medida, ou melhor, essa distribuição dos lucros do FGTS, ela já vem sendo tomada desde 2017. Esse ano, o governo, ou melhor, o próprio Conselho do Fundo, alterou o percentual. O ano passado, relativo à distribuição que foi feita em 2020, relativo ao ano exercício de 2019, foi da ordem de 66%, o que me parece que era próximo de R$ 7,5 bilhões. Esse ano, foi alterado o percentual para 96%, o que deu esse valor que você acabou de mencionar. Eu acho que é uma medida positiva, no sentido que você permite aos trabalhadores acessarem esse... É um valor pequeno, diga-se passagem, porque está condicionado ao saldo que o trabalhador tinha lá em 31 de dezembro de 2020. Mas o rendimento do fundo é muito pequeno, né, Glauco? Então, quer dizer, para além do saque que os trabalhadores podem fazer naquelas condições especiais, como no período de aposentadoria, se o trabalhador ou seu dependente tem uma doença grave, como câncer, AIDS, no momento em que o trabalhador é demitido sem justa causa, enfim. Então, me parece que é uma medida positiva ter acesso a esse recurso. O que é que é essa passagem, né, Glauco? É um valor pequeno, porque vai depender do saldo que o trabalhador tenha lá em 31 de dezembro de 2020, por exemplo. Como você mencionou, esse tipo de iniciativa tem sido até comum desde ali do início do governo de Michel Temer para justamente tentar incentivar de alguma forma também o consumo na economia, mas isso não tem surtido tanto efeito, já que o nosso ciclo econômico continua aí no estágio de depressão, digamos assim, né, Silvestre. Então, isso às vezes pode até dar um alívio momentâneo, mas as pessoas usam, em geral, esse dinheiro para saldar suas próprias dívidas e não exatamente para o consumo, por isso que acaba não estimulando a economia. É, na verdade, tem esse intuito, né, Glauco, de injetar algum recurso na economia, mas é muito pouco, né, por exemplo. Agora, para os 8 bilhões e 120 bilhões de reais, só a título de exemplo, por exemplo, um trabalhador que tinha, vamos imaginar, um saldo de 5 mil na conta em 31 de dezembro, ele vai receber o correspondente a 93 reais, né, então é muito pouco. E como a maioria das contas tem valores baixos, digamos assim, Então, você vai ter aí, a estimativa é que você tenha cerca de 88,6 milhões de trabalhadores recebam esses 8,8 bilhões e 120 milhões de reais. Então, é um valor pequeno que acaba tendo um efeito muito, digamos assim, muito pequeno, né, do ponto de vista da, de estímulo e de gestão de recursos na economia. Abertura, um pouco, o que é a função original do FGTS, né, que é financiar recursos, tanto para programas de moradia, como saneamento, habitação, e, em geral, né, inclusive em outros governos, esses recursos foram usados justamente para estimular a criação de emprego por meio dessas iniciativas. Então, esse fundo está sendo cada vez mais descapitalizado e sai um pouco da órbita desse tipo de direcionamento, Silvestre? É, esse também, essa é uma questão também muito importante, né, porque os objetivos do fundo, quando ele foi criado, é exatamente esse. quer dizer, é de ter recursos, né, para investimento em habitação, em moradia popular, investimento em infraestrutura, saneamento, etc. Então, isso também tem que ser visto com muito zelo, com muito cuidado, para que você não descapitalize o fundo, né. Agora, também, por outro lado, o rendimento é um rendimento muito pequeno, né. Esse ano, por exemplo, agora, em relação a 2020, se nós considerarmos que a inflação oficial foi da ordem de 4,52, né, e o rendimento do fundo foi equivalente a 4,92, a diferença, vamos chamar, se a gente puder chamar assim de ganho real, foi de 0,38%, né. Então, é um percentual muito pequeno, mas eu acho que é isso, tem que ter muito cuidado com o zelo, porque esse é o recurso do trabalhador, né, e com esse objetivo aí de investimento, né, inclusive para a geração de emprego, né, que é uma necessidade que o Brasil tem agora, principalmente. E quando a gente vê, por exemplo, essa mini reforma trabalhista, né, que agora vai ser discutida no Senado, mas já foi aprovada na Câmara, que prevê modalidade de emprego, que não contemplam nem 13º, nem férias, e nem FGTS, percebe-se que o futuro do fundo está em risco também, Silvestre. É, então, eu acho, inclusive, Glauco, no Senado, nós chegamos até a comentar em um dos programas, em relação especificamente a essa mini reforma trabalhista, mais uma iniciativa de retirada de direitos dos trabalhadores, através dessa medida provisória 1045, um aspecto aí a ser considerado, entre tantos outros negativos, é exatamente isso que você lembrou, ou seja, você estabelecer alíquotas do fundo de garantia por tempo de serviço diferente dos atuais 8%. Então, nessa medida provisória, essa alíquota varia de 2%, né, para aquelas, para as microempresas, variando de 2% até 6%, né, o que exatamente pode comprometer, inclusive, o próprio, a própria saúde financeira do fundo, né, na medida em que esses recursos dessas alíquotas recolhidas são valores menores, né, do que os atuais 8%. Mas, enfim, é mais uma medida, é mais uma iniciativa desse governo, né, de retirar direitos, né, de precarizar as condições de trabalho. Quando a gente sabe, né, Glauco, que a rigor, a rigor, não é isso que vai gerar emprego. Quer dizer, essa lógica que norteia, desde o governo Temer, essa lógica de reduzir o custo do trabalho, né, tanto do ponto de vista dos encargos sociais, como também da própria remuneração do trabalhador, não é isso que vai gerar posto de trabalho no nosso país. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco, bom dia para você. Bom dia, conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.